E olha, tem um setor da economia que está faturando muito bem, é o do sexy shop. Um levantamento mostrou que a venda de produtos desse ramo pela internet cresceu 88%. E o pessoal tá animado na hora de namorar, viu? Muita gente ainda morre de vergonha. Enquanto outras pessoas morrem mesmo, é de curiosidade. Dona Lenice, a idade não vem ao caso, nem esboçou surpresa pelo que estava vendo pelo celular. Não adianta ter vergonha. Pra quê? O que estava prendendo a atenção dela era o site de uma loja de produtos eróticos. E pra ela, nada do que tinha ali era novidade não. Pelo contrário, até estava opinando qual produto era melhor. Nossa, isso aqui então é um espetáculo. Ela não tem pudor em falar sobre o assunto. Mora sozinha, é independente e gosta de namorar. Mas quando a saudade aperta e o isolamento social não deixa sair, ela mostra que sabe muito bem como passar o tempo com a melhor companhia. O sexy shop muda conforme as noções de prazer se transformam. Assim como o sexo saiu das quatro paredes para se tornar assunto nos mais diversos espaços, As lojas especializadas neste tipo de produto, que antes eram encontradas em becos mais escondidos, hoje podem ser vistas em locais bem mais acessíveis. E esse mercado, exatamente no período mais desanimador para muitos empresários, levantou todas as expectativas do setor. Quantas mensagens ou pedidos você recebe por dia no atalto? Acho que em torno de umas 30. A gente colocou um atendimento diferenciado por conta dessa pandemia para poder atender todo mundo. A minha procura foi muito grande desde o início da quarentena. As vendas de produtos sexy shop pela internet cresceram 88% no Brasil, desde o início do período de isolamento social. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pela plataforma Loja Integrada, que reúne vários estabelecimentos de segmentos diversos. O mercado do prazer ficou mais aquecido ainda. E para atender a demanda, o que não faltam são opções. Potencializadores, óleos, produtos comestíveis, o tal produtinho que esquenta, que esfria. O público que está na quarentena deseja inovar na hora H, até porque é saudável. É o que diz a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. O prazer solitário é recomendado como uma arma importante para evitar a contaminação pelo coronavírus, além de ser algo muito natural. A sexualidade já passa por muitas mudanças ao longo dos anos e acho que esse momento de isolamento tem nos convidado, obrigatoriamente, a entrar em contato mais com a gente. Então, tanto os homens quanto as mulheres têm buscado mais sobre a própria satisfação sexual. E nesse período de isolamento também, a gente precisa pensar em estratégias mais saudáveis e essa aproximação um com o outro. Segundo a psicóloga e terapeuta sexual, o setor encontra no grupo da terceira idade boa parte da sua clientela. E que, aos poucos, o tabu em torno do assunto vai caindo. E por ironia do destino, a quarentena deu o empurrão que faltava. Para os solteiros, essa questão do próprio prazer, então aproveitem para se conhecer bem. E para as pessoas comprometidas, que elas abusem dessa sexualidade, que elas mantenham essa boa comunicação para a gente aproveitar esses momentos, até porque o orgasmo aumenta a imunidade. Então, é sempre bom e sempre muito bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigado.